Quem sabe cantar essa? Será que ainda pensa em mim? Será que ainda sente o mesmo que eu? Seus amigos dizem que não Mas seus olhos dizem outra coisa Acostumei a te esquecer Mas tudo volta quando te vejo Sabe? Desde quando foi embora Do meu pensamento você nunca saiu Não superei, mas tive que aceitar Acho que meu ponto fraco Sempre vai ser você Se procuro em outros rostos Tentam me enganar Nunca é igual Brigo sempre comigo mesmo Por não conseguir te tirar de mim Acostumei a te esquecer Mas tudo volta quando te vejo Sabe? Desde quando foi embora Do meu pensamento você nunca saiu Não superei, mas tive que aceitar Acho que meu ponto fraco Sempre vai ser Você 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 Todo mundo agora Sabe? Desde quando foi embora Do meu pensamento você nunca saiu Desde quando foi embora Do meu pensamento você nunca saiu Não superei, mas tive que aceitar Acho que meu ponto fraco Sempre vai ser Você